5 de novembro, dia nacional da cultura. E o que seria de um povo sem a sua cultura? O que dizer do nosso estado, sem o tambor de crioula e o bumba-meu-boi, por exemplo? Os grupos de bumba-boi agitam o São João do Maranhão, vaqueiros de fita, campeadores e o que dizer das belas índias? O som dos maracais, matracas e pandeirões. São cinco sotaques, costa de mão, baixadas, a bumba, matraca e orquestra. Riqueza cultural conhecida e apreciada em todo o mundo. O som dos tambores e as coreiras bailando com as suas saias rodadas, estampadas, em sintonia com a batida e a paixão por essa tão importante manifestação folclórica. O tambor de crioula, que vence o cansaço e as mãos calejadas. Afinal, o espetáculo não pode parar. E não é só no São João. No carnaval também prevalece importantes manifestações culturais. Entre elas, os blocos tradicionais, oriundas de São Luís. O som forte dos tambores, que agitam os quatro cantos da ilha durante a folia de Momo. Na brincadeira, um espaço democrático. A participação de crianças, jovens, idosos, juntos em um único propósito. A alegria. Música Música Música